Música Lá do Pina de Copacabana 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 Ela é o tempo do bós Dá� plena de Coca-Cabana Ela é o tempo do bós Ela é o tempo do bós Dá e o pé de Coca-Cabana Ela é o tempo do bós Ela é o tempo do bós Ela é do tempo bom Lá do pino de Copacabana Ela é do tempo bom Lá do pino de Copacabana Ela é do tempo bom Lá do pino de Copacabana Lá do pino de Copacabana Ela é do tempo bom Lá do pino de Copacabana Ela é do tempo bom Música Lá do Pina de Cocô Cabana, ela é do tempo que mora Lá do Pina de Cocô Cabana, ela é do tempo que mora Lá do Pina de Cocô Cabana, ela é do tempo que mora Lá do Pina de Cocô Cabana, ela é do tempo que mora Lá do Pina de Cocô Cabana, ela é do tempo que mora Lá do Pina de Cocô Cabana, ela é do tempo que mora